O que é o Jornal J.P.? Estamos agora no local da exposição das obras de Monê. Vamos entrar e conferir algumas obras do nosso artista. Asos vermelhas, brancas flores, pintando cerro nos meus olhares. Força em mim da garoa em cores, molhando a tarde de ares solares. Chamam você bem, não fique aí, vem, molhar meu beijo, te beijo também. Maga magia de lua, luzia, noite virando dia. Água na boca, secando na louca, chuva de bruxaria. Hoje você vem, vizia. Hoje você vem, vizia. De cada ponta de folhagem cai uma gota. Nos nossos banhos, fada, samamba e a miragem Doces varandas, sonhos estranhos O que a beleza puser na mesa Beba sem medo, vem da natureza Maga magia de lua, luz e a noite virando dia Água na boca, secando na louca, chuva de bruxaria Hoje você vem, dizia Maga magia de lua, luz e a noite virando dia Água na boca, secando na louca, chuva de bruxaria Hoje você vem, dizia Hoje você vem, dizia Agora que você viu as obras de Manet Vamos agora conhecer onde sua moradia, onde ele morava Onde fazia todas as suas necessidades Onde dormia Onde tomava banho Você pode ver que não mudou nada Desde quando ele estava aqui Até sua morte É meio dificultativo O acesso para entrar em sua casa Aqui a campainha Onde você pegava a campainha para chamar o Manet Pode ver que ele tem até uma fotografia com o Elvis Presley Ele era marceneiro, como você pode ver Aí ó, pegava a praia Ali ó, pegava a praia Ele dá um banho, eu acho que Meio e meio ali perto ali Então, é isso né Vocês podem ver que está tudo organizadamente Tudo organizadamente organizado Agora Agora vamos voltar lá com os nossos jornalistas David Bonner e Bruno Bernardes Tá no ar Essa foi mais uma edição do Jornal JT Tenham uma boa tarde, até a próxima Jornal 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 Jorn Tchau, tchau.